Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu estou muito feliz que eu venho trazer mais uma dica exclusiva do canal Cantinho de Casa para vocês que vai fazer suas plantas desenvolverem muito bem, é isso aí pessoal! Então, desde já se você quer deixar suas plantas maravilhosas, se inscreva no canal do Cantinho de Casa, vem fazer parte dessa família maravilhosa deixa o like no vídeo se você gostar do vídeo e ele te ajudar e não esqueça de acionar o sininho para você nunca perder nenhuma novidade incrível e tem muita coisa sensacional chegando que eu já estou preparando há bastante tempo, então você não pode perder então chega de enrolação e vamos para o conteúdo! E aí 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 E aqui pessoal, pitae, eu plantei olha como é que ela está se desenvolvendo super bem é importante você jogar no centro e eu vou explicar para vocês todas as vantagens que isso aqui vai fazer para as suas plantas um pezinho de tomate pessoal, agora eu vou explicar para vocês qual é o grande pulo do gato da cenoura a cenoura é rica em minerais como potássio, sódio, cálcio e fósforo além disso, ela é riquíssima em vitamina E o grande segredo está atrelado à vitamina E o que a vitamina E vai fazer, pessoal? ela misturada à terra, ela vai favorecer muito o desenvolvimento do crescimento natural das suas plantinhas aí então, pessoal, esse adubo vai favorecer muito o crescimento e desenvolvimento natural das suas plantas para elas crescerem saudáveis e sem doenças aí então, se você gostou do vídeo, deixe o like se você quer um assunto que não tem aqui no canal do Príncipe de Casa deixe nos comentários sempre eu leio o comentário e respondo o comentário de todo mundo então, pessoal, aquele abraço para vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau!